Bom dia, eu sou a Rebeca Nossig, analista do time de Estratégia de Ações, e estamos começando o nosso Morning Call do dia 20 de maio de 2022. Nos destaques do dia, mercados amanhecem em alta, porém ainda observam atentamente os riscos inflacionários e os temores de recessão. Os mercados globais estiveram sob pressão essa semana, já que os últimos números trimestrais de grandes varejistas como Walmart e Target levantam preocupações sobre uma base de consumidores enfraquecida e a capacidade das empresas de lidar com a inflação de décadas. Ontem, a gigante varejista Ross reportou seus resultados, confirmando a tendência de que a inflação vem sendo a grande vilã de consumo nos Estados Unidos. Em dia de agenda internacional e nacional esvaziadas, destaque para o encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e Elon Musk, que ocorrerá no interior de São Paulo, para tratar sobre conectividade e proteção da Amazônia. No Brasil, a Bolsa Brasileira apagou parte das perdas da véspera e fechou em alta nesta quinta-feira, em um movimento descolado dos principais índices dos Estados Unidos, que caíram devido a temores relacionados à inflação, juros e recessão. Por aqui, ajudou a puxar o índice o fato de os moradores de Xangai, cidade chinesa com mais de 25 milhões de habitantes, que estabeleceu um restrito lockdown, terem sido liberados a sair para comprar mantimentos pela primeira vez em quase dois meses. Com isso, o Ibovespa fechou em alta de mais 0,71% aos 106 mil pontos. O dólar voltou a cair e se aproxima do piso dos R$ 4,90, acompanhando a forte recessão da moeda exterior. A moeda americana fechou em queda de menos 1,32% a R$ 4,92. No mundo, as bolsas internacionais amanhecem positivas, devolvendo parte das perdas registradas na semana, que colocaram o S&P 500 perto do território de bear market e impulsionadas pelo corte de juros para empréstimos na China. Nos Estados Unidos, ontem a Ross reportou resultados aquém do esperado e as ações despencaram menos 25% no pós-mercado. Os resultados e projeções futuras da companhia reforçaram a mensagem passada pelos balanços de Walmart e Target mais cedo esta semana, de queda no consumo americano à medida que a inflação deteriora o poder de compra dos consumidores. Na China, ambos os índices CSI 300 e Han Sen encerraram em alta após o corte na taxa de juros de referência para empréstimos de longo prazo, de 4,6% para 4,45%. O movimento vem para dar suporte à economia chinesa que, por sua vez, passa por forte desaceleração devido às restrições para conter os casos de covid-19 e estimular a demanda imobiliária no país. No cenário internacional, a inflação ao produtor da Alemanha atingiu 33,5% no acumulado de 12 meses até abril, superando a taxa de 30,9% registrada em março. Os resultados vieram consideravelmente acima das projeções de analistas do mercado. Mas, uma vez, os preços de energia foram os grandes vilões da leitura da inflação. Pelo lado positivo, as vendas do varejo do Reino Unido cresceram 1,4% em abril anti-março, resultado muito superior às estimativas, que apontava para uma ligeira queda no período. O Banco Central da China anunciou a redução de sua taxa de juros de referência para empréstimos de longo prazo. A chamada LPR, Low On Prime Rate, de 5 anos ou mais, recuou de 4,6% para 4,45%. Seu maior corte desde 2019. O mercado antecipava uma redução mais modesta para 4,55%. Há expectativa de novas medidas monetárias e fiscais para estimular a economia chinesa em 2022. Aqui na XP, o nosso time econômico revisou a expectativa de crescimento do PIB em 2022, de 0,8% para 1,6%. A atividade doméstica cresceu fortemente nos últimos meses, em linha com o aumento adicional da mobilidade, a expansão de renda disponível às famílias e o salto nos preços internacionais das commodities. O PIB deve ter crescido 1,4% no primeiro TRI de 2022, em comparação ao quarto TRI de 2021, muito acima das projeções iniciais. A estimativa para alta do PIB em 2023 permanece em 0,5%. É isso, bons negócios e até a semana que vem.